Olá, estamos no ar com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff vai visitar o laboratório do Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que a presidenta visita a instituição vinculada ao Ministério da Saúde e que está à frente de projetos para o desenvolvimento de novas tecnologias de combate ao mosquito Aedes aegypti, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento para as doenças transmitidas pelo vetor. E hoje, em Brasília, foi realizada mais uma reunião para checar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e de enfrentamento à microcefalia. Participaram do encontro o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e o secretário nacional de defesa, Adriano Pereira. A reunião foi na chamada Sala de Situação, criada pelo governo federal para gerenciar e monitorar as ações de mobilização e combate ao mosquito. Os estados enviam semanalmente dados sobre a mobilização. E o Ministério da Saúde seguiu o protocolo da Organização Mundial da Saúde e modificou os parâmetros para identificar a microcefalia. Agora, a medida para meninos é de 31,9 centímetros e para meninas, 31,5 centímetros. O ministro Marcelo Castro afirmou que o Brasil vem seguindo todas as orientações da OMS, inclusive advertindo as grávidas a fazer sexo seguro e evitar viajar para países com o vírus da Zika. Recomendando as pessoas para procurarem evitar irem para países onde tem a Zika de maneira endêmica, uma recomendação dirigida especialmente às gestantes. E também, que foi o ponto mais forte da recomendação da OMS, é que as gestantes procurassem fazer sexo seguro com parceiros que sejam de áreas endêmicas da Zika, porque é prudente devido a se chegar a que há fortes indícios de que a transmissão sexual da Zika pode ser mais frequente do que inicialmente os cientistas supunham. E ainda falando desse assunto, o governo realiza amanhã uma grande mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti nos prédios públicos federais. A iniciativa está sendo articulada pela Casa Civil e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e vai intensificar as vistorias nos imóveis federais. Haverá também uma mobilização dos governos estaduais e municipais. Serão realizadas ainda ações mais intensivas em 223 municípios, escolhidos com base na ocorrência de dengue e na população superior a 50 mil habitantes. E o governo realiza amanhã uma grande ação de mobilização, como a gente já falou, contra o Aedes aegypti nos prédios públicos federais. A iniciativa é articulada pela Casa Civil e pelo Ministério do Planejamento. É bom reforçar essa situação. E regras durante viagens de avião podem mudar. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, vai realizar audiências públicas com a revisão das regras, como a redução do prazo de reembolso. Ana Gabriela Salles tem mais informações. Entre as propostas da ANAC estão a indenização imediata da empresa aérea ao passageiro que não conseguir embarcar, por causa de overbooking, por exemplo. E também a proibição da cobrança de multas com valor acima do bilhete aéreo. A agência também propõe acabar com as franquias obrigatórias de bagagem em até dois anos. A partir daí, como já acontece em outros países, cada empresa aérea poderia estabelecer os custos da bagagem. A ideia é baratear o preço da passagem, já que cada passageiro passaria a pagar apenas pelo que despachasse. De acordo com o diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, essas propostas pretendem incentivar a entrada de outras empresas no mercado aéreo e também melhorar a qualidade no atendimento ao passageiro. As medidas entram em consulta pública por até 30 dias. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Aprovada no Senado a redução de 39 para 31 o número de ministérios e secretarias da Presidência da República. A medida foi editada pelo governo no fim do ano passado. Um dos objetivos é reduzir os gastos. A proposta segue agora para a sanção presidencial. E hoje, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou que o governo trabalha para manter a retomada do crescimento. Com medidas de crédito e ações fiscais adotadas nos últimos meses, nós estamos procurando estabilizar a renda no curto prazo. Já há alguns sinais de estabilização em alguns setores, mas, segundo as nossas projeções, a perspectiva é que a economia se estabilize no terceiro trimestre e volte a crescer no quarto trimestre. Com reformas fiscais e regulatórias que garantam a recuperação fiscal, nós esperamos, com isso, aumentar a confiança dos agentes econômicos, das famílias e das empresas, para que elas voltem a consumir, voltem a investir, como no mesmo ritmo anterior. E isso depende da redução da inflação, que, por sua vez, depende do equilíbrio fiscal. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.